Fala pessoal, beleza? Aqui é o AIT e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, continuando aqui com os nossos resumos da E3, das conferências, hoje a gente vai falar da conferência da Xbox. Então, bora conhecer tudo de novo que eles anunciaram? A Microsoft começou sua conferência apresentando o novo console, que até o momento era apelidado de Projeto Scorpion. Agora ele já tem o nome, é Xbox One X. Seria um console de meia geração, já que ele tem especificações técnicas melhores que o Xbox One, mas continua compatível com os games e tecnologias existentes. Com a vantagem de rodar games em resolução 4K, na conferência foi dito que ele é o mais potente dentre a família Xbox. O console vai chegar aos Estados Unidos em 7 de novembro, no valor de 500 dólares. No Brasil, ele vai chegar no final do ano. Para testar o grande poder do Xbox One X, a empresa demonstrou com o novo jogo da franquia da 4A Games, o Metro Exodus, um FPS pós-apocalíptico rodando em 4K nativo e 60 FPS. O jogo inicia com uma citação do filósofo Dostoyevsky e logo passa para uma batalha com mutantes, a quais os fãs da franquia já estão habituados. Metro Exodus terá sua estreia em 2018. O Forza Motorsport 7 deu as suas caras na conferência também. Além de estar em 4K, em gráficos lindos e em uma super demonstração, também foi anunciada a parceria com a Porsche, que inclusive apresentou o lançamento do seu novo modelo de Porsche 2018, o 911 GT2 RS, no palco da conferência. Serão 700 carros disponíveis no jogo, 200 configurações diferentes e para corridas em até 30 locais diferentes. Forza lançará em 3 de outubro para PC e 7 de outubro para os consoles. Finalmente saiu o trailer de Assassin's Creed, que já rolava boatos que ele ia se chamar Origins, e vai ser assim mesmo que ele vai ser chamado. Segundo a Ubisoft, as origens da irmandade dos assassinos no antigo Egito será mostrada. A apresentação teve um visual detalhado, com construções e vegetações, para dar aquele modo furtivo básico e escaladas em prédios. Foi mostrado o uso de arco e flecha e também da águia, que estranhamente funciona como um drone para visualizar e marcar inimigos à distância. O game vai sair dia 27 de outubro. Player Knows Battlegrounds, que até então já havia saído para PC e é um sucesso, agora também estará disponível para Xbox One e Xbox One X, tendo previsão para ser lançado ainda esse ano para os consoles. A Microsoft revelou o jogo Deep Rock Galactic, um jogo de co-op que temporariamente será exclusivo da família Xbox One. O jogo consiste em você controlar anões intergalácticos, em jogabilidade FPS, explorando uma série de cavernas que são geradas conforme você procede. A ideia é encontrar tesouros e sobreviver com seus quatro amigos. O game ainda não tem data de estreia. Com o narrador ao vivo simulando uma partida competitiva, no melhor estilo e-sports, The Darwin Project mostrou ser um jogo que se baseia na teoria da evolução naturalista de Charles Darwin. O jogo é até bastante curioso. Exclusivo do Xbox One e Windows 10, ainda não tem data para lançamento. O jogo de sobrevivência State of Decay retorna em sua continuação, com o mesmo combate intenso, com direito a muito sangue e vísceras. Os desenvolvedores prometem um mundo enorme para você sobreviver e jogar co-op. State of Decay será lançado na metade do ano que vem. Tivemos também um trailer de gameplay de Black Desert, o MMORPG de 2014. O título será exclusivo temporário do Xbox One e ainda não tem data de lançamento oficial, mas provável que seja no início de 2018. Dragon Ball FighterZ também foi revelado em um trailer, que apesar dos últimos títulos terem sido em 3D, dessa vez será adotado um visual 2D para o jogo, por detalhes que só seriam possíveis se o jogo se mantivesse nesse formato. Dragon Ball FighterZ lançará para Playstation 4, Xbox One e PC em 2018. Tacoma deu as suas caras na conferência revelando a sua data de lançamento. No jogo, você poderá controlar Amy Ferry e explorar uma estação espacial entre a Terra e a Lua para descobrir o que houve por lá. O jogo chega em 2 de agosto para a família Xbox One e Windows 10. O jogo bonitinho, com cara de clássicos da Disney, Cuphead, que havia sido adiado em outubro de 2016, agora sairá em 29 de setembro para Xbox One, Steam e Windows 10. Esse jogo parece muito legal, galera. O eterno pai do Chris, o almejado não oficial Doomfist, deu um up na apresentação de Crackdown 3, de forma bem divertida, típica de Terry Crews. O jogo chega em 7 de novembro para Xbox One e Windows 10. O exclusivo da Microsoft para Xbox One X, Xbox One S e PC, Super Luxe Tale, traz um formato 3D bem classicão com um protagonista muito fofo e carismático, a raposinha Lucky. O jogo sai em 7 de novembro. A continuação do tão querido e aguardado Life Strange ganhou um trailer nessa conferência, centrado em Chloe Price e nos acontecimentos antes da história do primeiro título, Before the Storm, terá 3 episódios e o primeiro será lançado 31 de agosto. Ori and the Will of the Wisps teve uma apresentação lindíssima, com direita Garrett tocando uma música da trilha original no piano ao vivo. Esse jogo é exclusivo para Xbox One e Windows 10 e até o momento sem data de lançamento. Foi anunciado também na conferência uma gameplay do jogo Sea of Thieves. A proposta do jogo é oferecer um vasto mundo aberto que permitirá com que você seja o pirata que sempre sonhou em um cenário de perigos e descobertas. O jogo será lançado no começo de 2018. Uma das partes mais empolgantes da conferência foi o anúncio da nova franquia da BioWare, chamada Anthem. Ambientado em um mundo futurista altamente hostil, os personagens são equipados com trajes chamados Javelins, que os dão capacidades sobre-humanas. Essas armaduras são personalizáveis, de maneira a oferecer diferentes tipos de gameplay. E foi mostrado uma gameplay muito, mas muito empolgante do jogo. Se você quiser assistir as gameplays desses jogos que a gente falou aqui nesse vídeo, alguns deles estarão no canal durante o dia de hoje. Então fique ligado na central para não perder nenhum vídeo. Galera, esse aqui foi o resumo da conferência da Microsoft. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você é novo aqui na central, não esqueça de se inscrever e deixar o seu gostei. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Valeu galera, tô indo nessa. Fui!